DENIS E JOEL, JOEL E DÊNIS, DÊNIS E JOEL DRIBLOU, BATEU, PRO GOOOOOOOL, JOEL, GOL DO CORITIMA! O Camaronez marca mais um! Calma Jô, não vai lá não! Foi! Eu acho que... Eu acho que... E o segurança segurou, não vai lá não que tem um buraco aqui, tem um buraco aqui! Tchau!